Então, olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Finalmente eu vos vou trazer o vídeo de como é que funciona o Notion e talvez a parte mais importante para muita gente deste vídeo eu vou disponibilizar gratuitamente o meu plano para estudar para os exames que eu vou fazer os exames de Biologia e de Fisicoquímica. Vou disponibilizar então a tabela que eu vos ensinei a fazer no meu vídeo de como estudar para os exames antecipadamente se ainda não viste este vídeo, eu vou deixar aqui em cima nos cards e também aqui na descrição para ir lá ver porque realmente nesse vídeo eu acho que é claro perceber como é que é o meu método e porquê de eu fazer esta tabela e de eu vos estar a disponibilizar mas basicamente é uma tabela onde vocês vão encontrar todos os conteúdos que têm a saber para o exame e ao frente desses conteúdos material de apoio para vocês entenderem a matéria vídeo-aulas, portanto vídeos no YouTube onde explicam esse mesmo conteúdo e ainda uma ficha para fazerem isto para cada conteúdo especificamente eu vou disponibilizar em forma de template para vocês utilizarem o Notion portanto quem quiser utilizar a aplicação da qual eu vou falar neste vídeo é uma aplicação de organização muito boa, eu também falei nela nesse meu tal vídeo de exames e também vou disponibilizar em PDF para quem não quer usar essa aplicação em PDF vocês conseguem igualmente ver e ter acesso a todos os links, a todos os conteúdos mas enfim, eu já estava a começar este vídeo e ainda nem vos pedi para subscreverem aqui abaixo do canal deixarem um like neste vídeo e ativerem o sininho de notificações para não perderem nenhum vídeo porque eu vou vos continuar a trazer vídeos de estudos, vídeos com dicas para os exames ou não portanto, então, basicamente o Notion é uma aplicação gratuita vocês no computador podem utilizá-la no Google Chrome como se fosse um site ou então podem baixar a aplicação para o vosso computador e utilizá-la a partir daí não há grande diferença, a única diferença é que uma ocupa o espaço e a outra não a aplicação também pode ser utilizada no telemóvel, dispositivos móveis, iPad, tablets tem as mesmas funcionalidades, no entanto, eu acho que no computador é muito mais fácil de organizar e ver tudo é uma aplicação que anda a ser mesmo muito falada aqui pelo YouTube estudantes estrangeiros principalmente andam a utilizar muito, muito, muito o Notion para se organizarem nos estudos também estou aqui, vou-vos dar muitas dicas e apresentar-vos esta aplicação no entanto, eu acho mesmo que vocês a devem tornar uma aplicação vossa portanto, vocês devem fazer com que aquilo que ela vos disponibiliza seja algo prático e como vocês consigam organizar, que vocês realmente gostem portanto, vocês não precisam de imitar o que é que eu faço, de imitar o que é que a YouTuber X faz utilizar os templates que já vêm disponíveis no Notion vocês podem criar tudo à vossa maneira e de acordo com aquilo que vocês precisam também qual a finalidade para que vou utilizar esta aplicação, se é para organizar coisas do trabalho se é para organizar os estudos também já vos mostrei um bocadinho da minha organização porque obviamente neste vídeo também eu vou-vos mostrar o que eu estou a fazer para me organizar com esta aplicação já vos mostrei então um bocadinho dessa organização no meu vlog de como é que está a ser a minha rotina neste confinamento obviamente que agora mudou um bocadinho desde o regresso às aulas então podem ver esse vídeo que eu lá também já explico algumas coisas mas bom, agora vamos então passar para o computador para eu, em primeiro lugar, vos mostrar então como é que funciona esta aplicação e depois vos dizer como é que eu mando organizar com ela e mostrar-vos então aquilo que eu vos vou disponibilizar gratuitamente neste vídeo portanto, já tenho aqui o computador e uma coisa que eu vos quero dizer já antes de começar a mostrar-vos o Notion é que sempre que vocês saírem e entrarem na aplicação não se têm que preocupar porque as coisas ficam automaticamente salvas o que é muito, muito bom, ao contrário de aplicações como o Word eu agradeço assim que vocês têm que estar constantemente a guardar portanto, já estou aqui no Notion e eu criei aqui uma conta com outro e-mail meu para que não aparecesse nada do que eu criei para mim quando vocês iniciam a sessão no Notion então é isto que vos aparece em primeiro são basicamente as instruções e tudo mais em uma página apenas com instruções no entanto, vocês podem simplesmente carregar aqui e apagarem se não quiserem nada disto porque ela automaticamente já vos atribui aqui algumas páginas e lá está, as páginas são aquilo que vocês podem criar para dividir as várias áreas para que vão criar o vosso Notion vou-vos dar um exemplo do meu Notion como vocês podem ver no meu Notion eu tenho aqui 3 páginas diferentes uma que diz escola, outra que diz Youtube, outra que diz pessoal uma coisa que eu já quero deixar muito clara é que eu ainda estou muito a iniciar neste mundo e portanto eu ainda não desenvolvi muitas várias coisas no entanto, pronto, já tenho algumas dicas que vos posso dar como vocês podem ver, por exemplo, a parte do Youtube eu ainda não personalizei quase nada mas pronto, criei então estes 3 separadores para dividir essas áreas da minha vida e dentro destes separadores eu ainda criei mais especificações como por exemplo, na escola eu criei uma pasta só para os exames e outra só para as aulas online para separar bem as coisas que eu queria dividir inclusive estou a utilizar esta aplicação, o Notion para tirar os meus apontamentos nas aulas online me organizar com as aulas online eu ano passado, para quem viu o meu vídeo de dicas para as aulas online que eu fiz no confinamento anterior eu utilizei o OneNote para fazer isso que também era no computador no entanto, estou a achar o Notion bastante mais interessante porque lá está, esta aplicação foi feita para vocês poderem criar tudo o list portanto, listas de coisas para fazer calendários de quando é que vocês têm as coisas como as aplicações normais de organização no entanto, para vocês conseguirem colocar páginas dentro de páginas é uma aplicação supostamente para vocês poderem organizar-se tirarem notas, fazer um milhão de coisas ao mesmo tempo que é coisa que outras aplicações do género não vos permitem voltando então para aqui, para o início do Notion então aquilo que ele vos adiciona é Quick Note, Personal Home, Task List estes são basicamente templates já prontos pelo Notion vocês podem clicar aqui em Templates e ver tudo o que eles disponibilizam por acaso, eu acho que é um bom leque de opções no entanto, na própria internet, no Pinterest se vocês pesquisarem Templates, Notion e pesquisarem o tipo de templates que querem se querem um template para estudos, um template para melhorar os vossos hábitos pessoais na internet está de tudo no entanto, pronto, têm estes templates aqui já disponíveis Habit Tracker, por exemplo, colocarem os dias da semana e darem um check nas coisas que vão fazendo em cada dia têm aqui templates para cada uma destas áreas Educação, Design têm inclusive aqui um template que eu acho bastante interessante e que eu ainda não experimentei que é para vocês calcularem as vossas notas podem colocar até em quantos dias de atraso é que entregaram ele calcula-vos a nossa nota ou vocês podem colocar as notas todas que tiveram e aqui no final ele dá-vos a média de notas portanto, são super interessantes estes templates que eles já estão aqui a disponibilizar têm aqui umas instruções que explicam como é que vocês podem então fazer isso de calcular as notas mas pronto, eu vou apagar agora aqui então todos os templates que já veem com isto porque lá está, o que eu acho mais interessante é vocês criarem o vosso próprio template portanto, quando vocês adicionam por vocês próprios aqui uma página vocês têm aqui várias opções vocês podem adicionar o ícone e uma capa como vocês não sei se viram no meu vou buscar ao Pinterest este ícone e a capa, eles já disponibilizam cores sólidas para escolherem fiz isto para a escola e para o pessoal eu acho que ficou bastante interessante lá está, eu agora já não estou a utilizar este pessoal mas foi este separador do pessoal que eu vos mostrei no tal vlog do meu confinamento então quando vão criar uma página podem criar simplesmente em branco como está aqui ou podem criar em vários formatos numa tabela, num board, numa list num calendar, gallery e timeline eu vou vos mostrar cada um como é que funciona no entanto, não vou selecionar isto isto porquê? Porque se vocês criarem uma página e clicarem aqui o que é que vocês querem que essa página seja só vos vai permitir que vocês na página criem aquilo não vos vai permitir que vocês criem vários tipos de coisas nas páginas portanto, eu prefiro criar sempre vazia portanto, criei a página vazia lá está, pode adicionar o ícone o próprio Notion tem aqui vários ícones podem colocar um emoji podem fazer upload de uma imagem que vocês tenham no vosso computador ou vi um link de uma imagem da internet no título podem colocar então aquilo que querem vou pôr, sei lá, como eu tenho no meu isto é só para a escola e depois então, o mais interessante do Notion é tu criar as páginas dentro de páginas e ficar tudo super organizadinho só se vocês clicarem na barra vocês têm vários tipos de coisas que podem criar texto, página, todo list título, pronto várias coisas, sinceramente ainda não explorei isto tudo lá está, mas aquilo que eu normalmente costumo fazer é então criar uma página dentro da escola vamos pôr calendário de testes, por exemplo vamos então colocar aqui um calendário vocês aqui podem adicionar então o título ao calendário e aqui no Add a View vocês podem colocar outras views que podem adicionar ao calendário que lá está, são aquilo que vamos a seguir vamos então explorar podem então adicionar aquilo que vai acontecer em cada dia portanto, aqui por exemplo, vocês têm teste de matemática podem colocar, lá está a data que vocês fizeram no calendário aqui vocês podem retirar isto e criar as vossas próprias propriedades portanto, uma propriedade que vocês poderiam querer colocar se calhar é a matéria que vai sair e aqui podem escrever toda a matéria que vai sair outra propriedade vocês aqui têm as várias propriedades o que é que podem ser portanto, texto, número, tags, data podem marcar uma pessoa que esteja com vocês no Notion podem adicionar files, mídia, basicamente é isso tem aqui outro só mesmo para os links uma lista de check e-mail, telemóvel, tudo o que vocês quiserem mas por exemplo, outra coisa que vocês poderiam querer colocar é a nota que vocês tiveram pronto, vocês agora têm aqui que neste dia têm então o teste de matemática e quando clicarem aqui podem preencher tudo isto que vocês quiserem e podem, inclusive, criar aqui um textinho uma coisa boa é que vocês podem sempre trocar as coisas de dia de forma muito fácil é uma coisa que num calendário em papel não dá tanto jeito, não é? vocês aqui no nome podem, por exemplo, adicionar primeiro período então como eu estava a dizer aqui há bocado no EraView vocês podem adicionar uma outra forma de visualizarem isto portanto, eu vou neste momento colocar como tabela e portanto, como tabela isto ficaria com esta forma lá está aqui apareceria o teste aqui a data matéria que vai sair e nota se vocês aqui a nota se tornassem isto num número aquilo que vocês poderiam colocar aqui em baixo que lá está, é bastante interessante aquilo que eu vos mostrei há bocado é calcularem aqui a média de todas as notas que tiveram portanto, neste teste de matemática imaginando tive um 16 no outro tive um 14 e portanto, ele aqui em baixo vai dando a média com que estás outra visualização então que vamos aqui explorar adicionar uma View é o Board e esta Board é baseada num... não sei se vocês já viram falar mas num método coisas para fazer que é feito em andamento e outra coisa qualquer eu vou deixar aqui uma imagem para vocês verem mas basicamente vocês aqui adicionam vários várias tags no caso aqui nos textos e num calendário isto não se aplicaria muito bem a esta visualização mas vou-vos mostrar agora uma coisa que eu utilizei com esta visualização então aqui o Youtube que eu referi que eu ainda não estava com isto muito desenvolvido mas aquilo que eu fiz foi criar uma coisa que diz roteiro gravado e editado portanto eu coloco aqui as ideias de vídeo que tenho na primeira coluna depois eu arrasto para aqui quando eu faço o roteiro no caso isto está um bocadinho atrasado não é? quando ele estiver gravado vai para aqui quando ele estiver editado vai para aqui e quando ele estiver publicado vai para aqui para eu controlar sempre os vídeos que tenho e posso quando clica em cima posso ainda adicionar aqui uma propriedade para colocar a data em que eu quero que este vídeo seja publicado voltando então para aqui vamos ver mais um tipo de visualização que vocês podem colocar neste caso timeline é a que eu estou a utilizar para as minhas aulas online mas vamos ver como é que isto ficaria lá está para um calendário não sei até que ponto é que isso é muito muito bom assim a vista por timeline não é? lá está a linha do tempo vocês podem adicionar o dia em que vão ter cada coisa clica aqui em cima e funciona basicamente como o calendário também tem as coisas aqui para preencher mostrando então como é que está o meu aulas humanas o que tenho feito é colocar todas as disciplinas por exemplo dia 8 de fevereiro eu tive estas 3 aulas online eu aqui só ponho as aulas síncronas ou seja videoaulas que eu tenho no caso neste dia eu tive inglês das 8 às 9 e meia matemática das 10 pronto eu aqui utilizo isto como horários no caso eu mostrei-vos como dias vocês podem alterar isso aqui onde diz day e depois basicamente aquilo que eu faço é nas propriedades tenho aqui as tarefas eu fiz a tarefa do dia que é tipo o trabalho de casa aqui tenho a data aqui tenho o resumo de aula basicamente o resumo de aula é o sumário é aquilo que nós fizemos na aula aquilo que eu faço é escrever apontamentos da aula adiciono aqui a uma cor basicamente eu torno isto aqui num título para ficar mais destacado em relação ao resto do texto e aqui nas cores vocês têm cores que podem colocar o texto e têm ainda cores de background que é aquilo que eu costumo colocar depois vou escrevendo os apontamentos que eu tiro na aula inclusive eu costumo tirar print dos powerpoints que a professora mostra e adiciona aqui eu não sei se vocês sabem mas aqui no vosso computador se eu vos consegui mostrar vocês têm uma tela que diz print screen e vocês enquanto estiverem a ver algum powerpoint ou assim clicam nessa tecla e depois basta ir aqui ao Notion e clicar CTRL V que é colar e ele vai-vos aparecer automaticamente a imagem eu vou-vos mostrar-lhe agora quando eu clico CTRL V aparece-me exatamente a imagem da minha tela neste momento como vocês podem ver vocês podem simplesmente ir a um qualquer dia e ver as anotações que vocês tiraram da vossa aula aqui outro exemplo de fisico-química também este no caso eu fui buscar algumas imagens à internet para exemplificar vamos então para outro tipo de visualização para a lista e a lista é muito simples é literalmente uma lista de tudo no caso aqui eu teria uma lista de todos os textos que eu teria feito e é só clicar em cima e ver as coisas a última visualização que temos aqui é a galeria esta é uma forma de visualização que eu nunca utilizei mas como está aqui a dizer no próprio Notion ou para vocês fazerem moodboards receitas se vocês postificarem também alguma dúvida da explicação que eu estou a dar comentem aqui a mais que eu vou tentar responder uma coisa interessante é que vocês têm aqui este quick filing que vocês podem pesquisar coisas e rapidamente lá vão aparecer os resultados de tudo aquilo que vocês criaram portanto é uma forma de fazer de vocês rapidamente encontrar algum documento que precisem alguma anotação que precisem aqui no final vocês têm então este import e vocês podem importar coisas de todas estas aplicações e sites aqui para o Notion e torná-las num template editá-las aqui o que é super interessante no caso achava que tinha que ser desta forma que vocês iam baixar o meu template mas descobriu de uma forma muito mais fácil portanto a única coisa que vocês precisam de fazer é carregar o link que está aqui em baixo e quando vocês carregarem o link é isto que vos vai aparecer depois vocês clicam lá em cima em duplicar depois podem mexer naquilo tudo editar colocar as coisas da sua maneira se quiserem ir pondo os checks portanto editar aquilo tudo como quiserem e não fica nada desformatado portanto sim felizmente eu consegui resolver essa questão e na possível de uma forma muito mais fácil porque a maneira que eu tinha arranjado antes de vocês utilizarem o meu template vocês tinham que baixar umas coisas depois exportar para o computador sim malta vamos continuar com o vídeo aqui eu coloquei um aviso tanto em fisico-química como em biologia portanto basicamente a explicar e agora vamos voltar aqui para mim que eu criei estes dois templates com muito muito carinho para vocês e estou a disponibilizar completamente gratuitamente existem muitas pessoas que vendem os seus resumos e sinceramente vocês não usam noção do trabalho que eu tive a fazer isto tudo obviamente que é para mim que eu também vou utilizar mas não se esqueçam para vocês eu faço tudo com muito mais rigor com muito mais calma eu confirmo se aqueles links dão certo eu confirmo se aquilo é a mesma matéria que vai sair eu tive mesmo muito trabalho foram horas de trabalho a conseguir fazer estes dois planos tanto de biologia como de fisico-química portanto eu realmente agradeci se vocês partilhassem isto com alguém e dessem os devidos créditos realmente é a única forma que vocês me conseguem ajudar e também se houver aqui algum erro peço muita desculpa mas lá está foi uma coisa assim mesmo muito pequenina então que me passou mas mostrando então quando clico aqui em exames isto é no meu Notion aparece-me um calendário e no dia em que eu vou ter os meus exames supostamente a não ser que eles alterem as datas disto vai ser 23 de junho e 5 de julho então eu clico aqui e eu tenho lá está isto vocês podem ver depois tenho décimo ano química décimo ano física décimo primeiro ano física e décimo primeiro ano química e tenho isto também para biologia pronto basicamente vocês aqui têm cada conteúdo que vai sair no exame podem colocar aqui a data tem então o link tem um link para vocês assistirem uma videoaula sobre este conteúdo e tem depois aqui o check para vocês dizerem se viram ou não a videoaula tem o material de apoio onde vocês podem ler a informação depois aqui tem então um coisa para vocês porem se já resumiram tem um link de uma ficha para vocês fazerem e muito importante consultem as observações eu aqui tenho observações e em cada uma em cada uma não mas na maior parte eu pus observações isto porquê? porque é muito difícil encontrar uma ficha só sobre o conteúdo um powerpoint só sobre o conteúdo como vocês podem ver isto vai assim desta forma por todo o notion o que eu também estava a fazer aqui no meu para fazer os resumos sobre cada conteúdo dentro desta própria tabela no notion eu abro aqui o conteúdo e escrevo aqui normalmente um resumo e também a resolução dos exercícios da ficha portanto vocês nesta tabela acabam por ter tudo aqui vocês aqui têm os links que vocês utilizaram para ajudar para cada coisa vão ter os resumos que vocês fizeram e as respostas da ficha vocês vão ter tudo aqui para quem vai então baixar isto em pdf basicamente é assim que fica pronto lá está se vocês imprimirem podem colocar aqui a data de cada coisa e aqui têm o quadradinho para fazerem o check mas pronto realmente vocês têm que ver o meu vídeo de dicas de estudo para os exames para perceberem o que é que é esta tabela que eu aqui fiz não é? não sei se este vídeo ficou confuso se ficou explicativo se eu vos expliquei bem o que é que é o notion ou não por acaso eu não sei muito bem como é que funciona no telemóvel para vocês instalarem o meu template mas enfim malta é isso o vídeo já deve estar grande um beijinho e vemo-nos no próximo vídeo tchau 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 tchau